Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Baby Gop eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mina e pros mano No baile todo mundo pulando Essa família geral não tem maldade Essa porra Vem geral, vem geral Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que vocês querem ver? Sangue Quero ver, eu quero ver Sangue Pode ripar, vou fazendo a rima aqui na sessão Só que você veio até capeta do timão Vamos fazer assim no rap A gente investe, pede barorim na aldeia Pode ser até na leste Em Itaquera, você se desespera O placar zera Porque rimando, agora cê não consegue Porque sem maldade aqui cê perde Você tá rimando Aqui o meu freestyle em outra Atmosfera parça, cê tá ligado Que eu vou fazendo Eu até travo Porque isso é freestyle Tá entendendo, mano? Faço improvisado Porque isso não é defeito Eu não vim com nada planejado 30 segundos, repel Vem na VAB, família Uou 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 Aê Cê quer falar de conigão assim que chega Já deu pra perceber que agora a sua ideia vai ter perda Cê tá ligado na moral Cê é mais jato do que ver o avelar sobre a lateral esquerda Ah, na moral Cê para é verdadeiro E seu estilo não é guerreiro igual o do Romeiro Cê vai tentando agora cair nesse caminho Você é bom, mas é ruim Eu apresento o podriguinho Aê Olha só Cê sabe que cê cai Independentemente do freestyle Cê não vai Pode ser, Nita, quer a sua rima funda Você se fode, ó Que não tá no Palmeiras Imigrantes, inverti E que se foda o free Não falo barra funda Pra poder mostrar que eu sou MC Tanto verso que nós faz independente Eu tenho mais uma rima e num ramelo igual você Sou coerente Uou Uou 30 segundos, repel Uou 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 Ei Uou 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 Ô tipa Freestyle Pra mim é uma conquista Com certeza agora eu já te tiro da lista Cê quer falar que eu sou pior que o lateral esquerda Eu já fico na esquerda Não fecho com o fascista Essa aqui é a fita Pra você entender Que rima agora eu já venho com o proceder Você quer falar logo Do Rodriguinho Eu sou exalta samba Prazer Tiaguinho Essa aqui é a diferença Você perde Porque rimando agora eu já vou te virar do avesso Porque sem maldade Rimando você não tem sué Que eu sou o Rodriguinho Um menino travesso Truta Isso é uma referência que cê não tem Também num ramelo Porque minhas ideias convêm Barulho pro round Aê família Terceiro 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 Só esse lado gritou aqui família Aê barulho pra quem curtiu as rimas do Refão Uou Levanta a mão rapaz Isso é batalha Isso é batalha Talvez Isso é batalha Talvez Isso é batalha Talvez Até agora o Alexandre Pires Não sabe o que fazer com essa tal liberdade Quem fala logo de pagode Eu sou Pixote Já vou rimando agora na moral Quando você vem aqui rimar bem Por favor Mande um sinal Essa aqui é a vida mano Tá ligado Que eu já vou rimando aqui sem caô A derrota pra esse cara Já que eu sou Pixote Eu dou dou Céu Ih cê dadá Agora que é um drama O Pixote morre assassinado embaixo da cama É só pra quem sabe Cê perde a esperança Pixote tá se explicando Cê tá com insegurança Não tô com insegurança não Tá ligado que aqui eu não dou boy Você que quis forçar logo uma brecha Agora é um bagulho que aqui não foi Sabe por que não é segurança Tá ligado mano Eu já vou rimando aqui na sessão Porque no rap aqui tem segurança É auto afirmação É, é sua afirmação É auto samba segunda sessão Você tá sonhando um pouco alto Tá vivendo o sonho Num vez de algodão Ó, sabe que assim que eu faço parceiro Olha que não tem caô O rap é um relacionamento E você não tá na carona do amor Eu tô vivendo o meu sonho sim Tá ligado mano Eu vou fazer agora meu free Já você é o MC Gui Só vai sonhar Nunca que vai desistir Essa capita mano Não vai realizar Já vou fazer na sessão Só que pra mim é o MC Gui De ideologia sem ocitação Começou no futebol O pagode agora se orienta Tô trocando tanto de tema Pra ver se tinha um Que esse trouxa aguenta Ó, sabe que agora é pesado Tim, mas tá que eu vou adiante Cabra agora no futebol Cabra no pagode Ainda te está salhando Tendo vindo do sonho Não é questão de aguentar Meu parceiro tá entendendo Agora você se esconde E uma boa aonde Eu ataquei vários temas E num desses temas Você responde Essa capita parceiro Tá entendendo Que eu já vou animo o baile Você falou que é o estilo livre E é barulho tema Porque eu faço free-file Barulho pra batalha É, porra! Ai, ai, ai